Eu vim mais depressa que eu pude. Como é que tá tua irmã? Como é que você tá? Tô difícil. Tô muito difícil, Edu. E ela vai ficar bem, hein? Vai, não vai? Vai, vai, vai sim, claro. Meu Deus do céu, que dia. O que foi, amor? Aconteceu mais alguma coisa? Não, Clara, é que... Fala, Edu. O que foi que aconteceu? Olha, sobre essa outra coisa que aconteceu comigo, a gente conversa um outro dia, tá? O importante agora é a sua irmã e o estado de saúde dela. Ah, Clara, Edu, olha, o doutor Armando conseguiu conversar com um dos médicos responsáveis e falaram que a parte vai sobreviver, filha. Que bom. Ah, Edu, Edu, você... Você é pai, você deve imaginar o sufoco que nós estamos passando. É. Eu imagino sim, doutor. Eu posso imaginar. Gente, agora vamos relaxar, porque os médicos garantiram que ela realmente está fora de perigo. E aí Amém. Beraldo. Ai, Nélio. Você ainda tá aqui em Nova Aliança, rapaz? É, mas eu já tô de saída. Eu tô indo pra rodoviária. O ônibus pra Oferi só sai agora às dez horas. Deve ter algum serviço pra mim por lá. E você, Beraldo? Tá fazendo o que aí? Já tô esperando o patrão que tá lá dentro... Tratando dos assuntos com o prefeito. Meu patrão tá aí, né? Tá. Então deixa eu picar a mula que eu não tô a fim de responder a pergunta ao seu jornal. É, Nélio. O patrão não gostou nem um pouco do jeito que você foi embora lá da fazenda. Feito ladrão de galinha. Sem dar satisfação. Parece até que tá fugindo. Por acaso você tá fugindo de alguma coisa, Nélio? Fugindo? É. Tô fugindo de me aborrecer ainda mais com aquela... aquela doida melinha. Olha, aquela mulher mentira do sério, viu? Eu não quero mais isso pra mim, não, Beraldo. Tem horas que o homem tem que honrar as causas que veste e dá um basta. Aquela lá é dose de aguentar, Nélio. Isso é com todo mundo. Ela sai distribuindo coisa se a torte é direito, com motivo, sem motivo. Tome coisa. É, Beraldo. Mas no meu caso ela... ela passou dos limites. Mas aquele do lado não vai pisar em mim de novo, não. Ô, Nélio, você quer saber da última, Nélio? A Raimunda tá desconfiada que ela... que ela tá eprenha. Prenha? Grávida? Amelinha? Ei. Oi. Me diz o que você queria me comprar, Edu. Vamos deixar isso pra um outro dia, vai? Edu, se você não quiser me dizer o que é, achando que com isso você vai me poupar, você está completamente enganado, meu amor. Mesmo sem você falar nada, só de olhar para você, eu estou ouvindo que tem alguma coisa errada. E se você não me falar, eu vou ficar mais aflita ainda. Pode falar, Edu, seja lá o que for, pode falar. Eu não queria falar isso com você aqui. Meu Deus, eu não sei nem para nós começarmos. Eu não sei nem para nós. 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 Eu não sei nem para nós.